Oi, tudo bem com você? Espero que sim! Muita gente me pergunta qual o primeiro furador que eu comprei, quais os primeiros furadores que se deve comprar, e essa escolha eu acho um tanto pessoal, porque depende do que você quer fazer, né? Mas se você tem essa dúvida, o vídeo de hoje vai te ajudar, porque ele trata de custo e benefício. Eu vou falar dos furadores de cantoneira. A função básica das cantoneiras é decorar os cantos dos papéis. Existem inúmeros modelos de cantoneira, de variadas marcas, e com elas você vai acabar com os cantinhos chatos e sem graça dos papéis. Aqui uma capa de álbum bem simples, em que a cantoneira está estrelando e deixando tudo mais gracioso. Mas a dica valiosa de hoje é que com as cantoneiras você também consegue fazer bordas decoradas. Tanto um barrado reto, como esse daqui também, como dessa página aqui. eu usei e fiz um barradinho aqui embaixo dessas flores. Mas também você pode aproveitar as cantoneiras para decorar bordas curvas, como essa daqui, que eu fiz nessa página, como até em papéis redondos, como eu fiz nessa página aqui, que eu mostrei no vídeo passado. Para fazer os cantos é bem simples, é só você empurrar o papel até que ele não vá mais para frente, ele para nessas duas barrinhas de contenção, e basta você furar. E para fazer a barra decorada, primeiro você tem que prestar atenção na cantoneira. O desenho da cantoneira, ele tem que ser meio... meio arredondado, assim, ter um começo e um final um pouco para cima. Para que na borda tenha um acabamento meio rendado, assim, ó. Tá vendo? Esses são furadores de cantoneira regulares, da marca Toque Cree. E os que eu mais usei foram esses dois. Esse daqui se chama concha, e esse daqui é a vitoriana. Essa daqui é a concha, que é essa daqui. E esse aqui é o acabamento feito com a vitoriana, que é essa daqui. Mas qualquer um desses modelinhos aqui, que tenha esse efeito, assim, de renda, dá certo. Inclusive, não precisa ser só desse modelo. Tem esse daqui também, que é uma cantoneira maior. E que você consegue fazer esses barrados igualmente. Vamos aprender como é que se faz. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é virar a sua cantoneira para baixo e desacoplar essa peça aqui de baixo. É só você apertar nessa parte aqui e empurrar com os dedos. E essa parte aqui se desacopla. Eu peguei uma folha preta para melhor contraste e nós vamos começar a furar com o furador de ponta cabeça. Você pode começar pelo meio da folha ou pelas bordas, tanto faz. Eu vou começar aqui pela borda. Eu consigo ver aqui o término da folha e eu consigo furar toda a parte decorada. Aí, depois, é só continuar com a decoração, fazendo uma borda contínua, colocando esse furo aqui no começo do furador. Ó, bem de pertinho para vocês. Eu consigo enxergar esse término ali no começo desse furador. É bem fácil, não é difícil. Talvez aqui pareça minucioso, mas pertinho você consegue ver bem. E é só seguir furando. Vou colocar uma folha branca aqui embaixo que dá para ver bem, né? Aqui está o primeiro furo, esse aqui o segundo furo. Nós vamos continuar fazendo isso até que a borda decorada apareça. Está aí, está pronta a nossa bordinha decorada. Não é bonitinha? E com essa mesma cantoneira, eu fiz a borda decorada desse papel, só que em vez de cortar reto, eu cortei curvo, mas o processo é bem mesmo. Agora, eu vou mostrar como é que fica com essa cantoneira. Ela fica super bonitinha, ela é um pouco maior e ela se chama rosa especial. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai apertar e empurrar essa peça para frente. E vai fazer, como você já sabe, colocar o papel na fenda, e furando. Um cuidado que você vai ter que ter com esse furador aqui que eu não mencionei antes é que fica mais fácil você furar retinho se você colocar a folha até a extremidade aqui no limite do furador para que a decoração sempre fique na mesma altura e fique retinho. Não precise ficar ali nivelando, sabe? Eu me lembrei disso porque nesse daqui o limite é um pouquinho menor. A folha bate ali nesse triângulo, mas isso é bom, que economiza um pouco de folha. Então, você coloca a folha até ali e vai furando. Olha que graça esse furador. Eu dei uma errada ali no começo. Eu acho que ficou muito distante. Não estava enxergando direito. Mas eu deixei aqui. Daí dá para explicar melhor. Esse furador em particular, ele tem umas ondinhas e um furinho e eu deixei essas ondinhas aqui longe do furinho e é melhor colocar junto que fica mais bonitinho, né? Do que separadas assim. Tanto faz, na verdade. Mas esses aqui que eu achei que ficou perto eu achei que ficou melhor. Aqui até precisava de um acabamentinho a tesoura porque não fechou muito certinho. Bom, você vai experimentando aí nessa casa e você vai ver como que eles se encaixam bem. Olha a diferença para esse primeiro. Dá para ver que esse daqui é um pouco maior, né? Deixa eu mostrar como é que fica também com esse furador aqui. Ele é uma graça. Ele é de margaridinha. Eu vou tirar a peça, né? Vou furar aqui. Super bonitas para você decorar o seu projeto, né? Você também pode encontrar cantoneiras desse tamanho, desse modelo também. Que você também pode fazer a mesma coisa desde que você veja no furador que ele tem aquele modelinho aquela voltinha assim ensaiando uma voltinha de uma renda vai dar certo para você usar. Então, o que nós temos que fazer é sempre tirar essa peça de trás. isso aqui não tem aquela parte para apertar é só você puxar mesmo e começar a usar. E olha só como é que ficou. Renda super bonita, né? Ela é bem grande. Bem grande quer dizer maior do que aquela primeira do que aqueles primeiros modelinhos azuis. E agora eu fiquei na dúvida não sei se eu mostro mais para vocês não sei se eu paro por aqui porque aprender vocês já aprenderam, né? É só escolher o modelinho do furador. Tem esse daqui também que ele é pequeno dos furadores menores mas é muito bonitinho as meninas gostam bastante. Ele não tem aquela aquela voltinha assim ele é um pouco curvado assim ao contrário mas fica legal, quer ver? Olha, ele é delicadinho é pequeno não tem aquelas voltinhas rendadas mas ele sempre faz sucesso nas aulas. Bom, eu não vou aqui mostrar todos, todos, todos porque o vídeo vai ficar tedioso, né? Com o formato assim já do desenho você já consegue imaginar a renda toda, né? O que eu quero acrescentar é que você pode fazer o acabamento rendado em papéis também circulares e nesse daqui, inclusive eu furei com esse furador de cantoneira vitoriana e eu encostei o papel até o final do furador como eu falei e fui furando as bordas do papel só que na hora de pregar, né? na folha eu poderia ter colocado só essa parte rendada, né? que é o que se espera mas eu achei bonitinho eu deixei essa essa borda reta aqui e ficou assim eu achei que ficou legal mas poderia ser só o círculo de dentro, né? e pra fazer o círculo de papel é muito simples eu vou simular aqui nesse pedaço de papel mas claro que ele tinha que ser quadrado pelo menos, né? eu usei um prato prato desse de cozinha normal coloquei ele pra baixo e com estilete eu fui cortando as bordas do prato é bem simples não vai danificar teu prato e você consegue cortar um círculo perfeito aqui eu cortei um semicírculo claro mas mas vocês entenderam a ideia, né? e depois é só pegar a sua cantoneira e ir furando ali até encostar o papel no limite do furador e vai furando e aqui está pronto o círculo ou melhor semicírculo, né? você poderia usar o círculo assim com essa bordinha rendada e o que eu fiz ali na página foi usar essa parte que seria descartada mas eu acabei usando e fazendo uma graça a mais está aqui o quadro mas eu nem me preocupei em fechar o círculo inteiro rendado assim, inteirinho porque aqui eu sabia que eu ia colocar algum enfeite então eu fiz a renda daqui até aqui mais ou menos e aqui por cima eu cobri com as flores e pra quem me perguntar assim tem como fazer o círculo aqui completo e pra você fazer o círculo completo você tem que medir essa parte aqui da cantoneira quantos milímetros que tem medir o perímetro do círculo que seja divisível por esse número que você encontrar em cada cantoneira porque cada modelo tem uma largura diferente e daí você consegue fazer um círculo inteirinho rendado então esse cálculo é variável pra cada modelo de furador mas eu não me preocuparia tanto porque no scrap a gente usa muito enfeitinho então nunca cheguei a fazer um círculo completo eu faço um tanto e coloco uns enfeitinhos pra não ter que ficar fazendo muita conta eu só me preocupo com o tamanho de círculo que eu quero bom são essas as dicas de hoje espero que tenham gostado agora eu acho que vocês vão olhar as cantoneiras com mais curiosidade e ver se elas servem também pra fazer bordas rendadas um beijão pra você e até a próxima quinta-feira tchau 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 tchau